Olá, pessoal, tudo bom? Vamos falar aqui do IPCC e dos relatórios especiais do IPCC. O IPCC, gente, é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Então, a gente tem aí a Organização Mundial Meteorológica e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que trabalharam na instituição do IPCC para exatamente avaliar as questões climáticas. O primeiro relatório, em 1990, começou a criar a base científica para as mudanças climáticas e a criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima. E aí deu origem às COP, que são os eventos anuais. O relatório, de 1995, a cinco anos depois, concluiu que há um equilíbrio de evidências sugerindo a influência humana. Mais seis anos depois, informações mais... Começou as previsões, está vendo? Sobre o aquecimento e os impactos. E mais seis anos depois, o quarto relatório, 2007, concluiu que o aquecimento é inequívoco e muito provável que a maior parte venha do aumento de concentração de gases de efeito estufa antropogênicos, ou seja, das atividades humanas. O quinto relatório, depois de mais seis anos, reforçou essas conclusões com maior certeza e começou a lançar os cenários futuros, caso as ações de redução dos gases de efeito estóxico não aconteçam, ou caso elas aconteçam, você tem os cenários. E aí o sexto e o último, 2021 e 2022, enfatiza a urgência das ações climáticas e também alerta para que a janela para limitar o aquecimento a 1,5 graus até 2050, ele está se fechando. Os relatórios especiais, aquecimento é 1,5, mudança climática e terra, oceano e criosfera, tudo isso a gente vai mostrar. Também a questão dos inventários nacionais de gases de efeito estufa, tudo isso a gente vai mostrar para vocês, que ele indica que o site oficial do IPCC. A gente pode ver aqui esse site todo em inglês, mas está aqui à disposição. O que acontece que eu vou mostrar a vocês é, antes, falar aqui da inteligência artificial do Google, que ele faz uma abordagem um pouco diferente. Ele traz aqui os tipos de relatórios, que são as publicações abrangentes, conhecem o que a gente falou, principalmente. E os volumes, dentro desses volumes, o conhecimento está sintetizado em base física da mudança climática, os impactos, adaptação e vulnerabilidade, mitigação, mudança do clima, mudanças climáticas, base física, adaptação, e vulnerabilidade, mudança climática, mitigação. Os relatórios especiais nós já falamos, e os metodológicos, inclusive. O que ele deixa claro aqui, do sexto e último relatório, é que a influência humana é inequívoca, e que essas mudanças climáticas já causam impactos em todo o mundo. Inclusive, também dá outras referências. Diferente do chat EPT, ele já dá aqui algumas referências. Os relatórios do IPCC são essenciais para entender a ciência da mudança do clima. Certo? Isso vai ajudar os governos, empresas, indivíduos, a tomarem decisões. Então, as informações estão aí, importantíssimas, que haja uma mudança no uso desses gases, no uso de combustíveis que emitem gases de efeito estufa. Aqui a página do Ministério do MCT, que é o Ministério de Ciência e Tecnologia, com os relatórios especiais, aqueles que a gente comentou. Olha aí. Queria destacar esse último aqui, que é o relatório que nós temos a síntese, um relatório de síntese da mudança do clima de 2013, baseado no último relatório do IPCC. Todo em português, você tem aqui um relatório de síntese para explorar todas as informações sobre o último relatório. de forma sintetizada, inclusive com muitas figuras, que ajuda a gente a trabalhar o conhecimento. Então, aqui tem a mudança do clima, capítulo 1. aí você tem dois cenários e níveis de aquecimento global, que é o transversal, perspectivas do clima e desenvolvimento a longo prazo, respostas no curto prazo para um clima em mudança, e aí anexos, inclusive um glossário. É isso, pessoal. Vamos ter consciência desse grande problema, que é a mudança do clima, ou a mudança climática. E temos um arcabouço teórico e riquíssimo. Tá bom? O link desses documentos estão na descrição do vídeo. Até uma próxima. Até a próxima.